Boa tarde. A vacinação contra a Covid-19 no continente africano pode começar apenas em abril de 2021, afirma John Ganga-Song. Segundo o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, os principais desafios que se impõem ao início da vacinação em África estão relacionados com as dificuldades de financiamento e disponibilidade de vacinas. Para atingir o objetivo de vacinar pelo menos 60% da população, a África precisará de cerca de 1,5 bilhões de doses de vacina que, segundo as estimativas atuais, poderiam custar entre 8 bilhões e 16 bilhões de dólares, com custos adicionais de 20 a 30% para a entrega. Entretanto, o Egito, país africano onde foi registrado o primeiro caso da Covid-19 em África, é também o primeiro país africano a anunciar o uso de uma vacina já em janeiro. O governo aprovou o uso de uma vacina que tem eficácia de 79%, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinopharm, que começará a ser aplicada ainda neste mês, afirma o ministro da Saúde, Al Azeite. A eficácia dessa vacina é inferior à das vacinas das farmacêuticas Pfizer e Moderna, que estão acima dos 94%. A África já ultrapassou os 2,8 milhões de infetados e o número de mortos já ultrapassou os 67 mil, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Com a imagem de Nilton Pires, Ednaia Barros, para o Mundo Record News.